Ser pobre no Brasil ou ser pobre na Argentina? Esse é o tema desse vídeo, a gente está trazendo essa informação porque muitos de vocês continuam mandando mensagens pra gente perguntando Alexandre, Michele, Tutaninho onde é melhor pra eu ganhar dinheiro, pra eu trabalhar, pra eu ter uma vida hoje eu vivo aqui no Brasil, ganho meu um salário mínimo sou considerado pobre mas se eu for pra Argentina, eu tenho este um salário mínimo é melhor pra mim viver lá? hoje a gente vai falar sobre esse tema, um tema extremamente polêmico e eu sei que muitos de vocês podem até não gostar do que eu vou falar mas eu vou falar a verdade Fala mano de Lizas, como é que vocês estão? Só o Filé de Gara, Michele, Alexandre e Tutaninho mais um vídeo aqui do Lizas por aí, trazendo informação trazendo respostas para as dúvidas de vocês mas eu quero lembrar pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo que tudo que eu falar aqui nesse vídeo é de acordo com as minhas experiências não é uma verdade absoluta não tirem o que eu falar, como Alexandre falou pronto, isso é uma verdade absoluta a gente tem que realmente estar certo não meu povo, tudo que eu vou falar é de acordo com as minhas experiências com o meu ponto de vista com toda a minha vivência aqui na Argentina até mesmo a Michele não concorda às vezes com alguma coisa e está tudo certo então assim, a gente tem recebido muitas mensagens mesmo agora nesse início de 2024 com pessoas perguntando Alexandre, Michele, eu quero sair do Brasil não aguento mais sou pobre aqui no Brasil, eu quero ir pra Argentina porque todo mundo fala que a Argentina é a perfeição todo mundo fala que brasileiro é rico na Argentina então eu vou mudar de vida, eu quero ir trabalhar o que é que vocês me falam sobre isso? e sendo muito sincero, meu povo, é algo pra você ter um extremo cuidado uma extrema atenção, por quê? inicialmente a gente fala estude mais sobre a Argentina pesquise mais sobre a Argentina veja a atual situação que a Argentina se encontra que não é de agora não é do governo passado já há muito tempo que a Argentina vem passando por uma crise financeira e isso é fato inflação está aqui na Argentina já faz muitos e muitos anos isso também é fato, não é de agora o problema é que está realmente bem complicada a questão financeira aqui na Argentina a inflação é algo de louco, é algo absurdo que vem impactando a vida de todo mundo que mora aqui independente do objetivo e sendo muito sincero com vocês vamos lá fazer uma pequena reflexão você está no Brasil, você ganha um salário mínimo você vai ter este valor pra gastar aqui na Argentina você vai estar com seu salário em real esse é o primeiro ponto pra gente refletir porque vamos lá Alexandre, dá pra viver com um salário mínimo brasileiro aí na Argentina? depende sendo muito sincero, eu acho extremamente complicado porque, mas Alexandre, o pessoal não fala que o campo é maravilhoso o brasileiro é rico essa é uma das falácias mais, talvez, inconsequentes que a gente vê e fica com tanta dor assim de cabeça quando a gente vê tanto canal legal falando às vezes existe que não é uma realidade tão grande por quê? porque se você vem a turismo, você vai vir com um poder de compra legal aí você tem aquele dinheiro pra gastar é uma situação totalmente diferente do que você vir aqui pra Argentina pra viver, pra morar, pra estudar são realidades que não se conversam então assim, existe inflação sim quando o brasileiro chega com uma renda em real não é que ele vai ser rico, não é que vai ter dinheiro demais mas você vai ter uma, entre aspas uma estabilidade um pouco maior porque sim, o real rende mais o real, ele tem uma cotação interessante porém a inflação hoje, meu povo, já tá passando dessa grande vantagem que era o real quem ganhava em real antigamente tinha uma estabilidade interessante sentia muito menos a inflação mas hoje já sente bastante a inflação essa é uma realidade que a gente tem que falar pra vocês então assim, se você vem ganhando um salário mínimo tenha essa certeza que realmente não será fácil um salário mínimo pra se manter na Argentina um salário mínimo brasileiro pra se manter na Argentina não é fácil por quê? Porque a questão de aluguel é algo realmente muito complicado os aluguéis estão aumentando a cada dia é muito complicado você conseguir alugar um apartamento você gasta um valor extremamente elevado pra entrar num apartamento e os aluguéis estão bem elevados os valores do aluguel estão aumentando mas Alexandre não vai parar não não existe uma estimativa pro valor do aluguel estabilizar ou começar a baixar pelo contrário tudo isso está no acrescente está aumentando então você tem que ter essa mentalidade você tem que ter esse entendimento inicialmente pra vir aqui pra Argentina que realmente um salário mínimo dependendo do seu estilo de vida não vai chegar no fim do mês tem gente que é Alexandre, eu consigo viver com salário mínimo ok tem gente que diz que consegue mas a gente tem que ver qual é a condição que essa pessoa vive será que ela vive no hostel será que ela vive compartilhando um quarto será que ela conseguiu um apartamento são várias vertentes que a gente tem que ponderar e verificar qual é a realidade tá entendendo então quando a pessoa fala com um salário mínimo eu vivo tranquilamente tudo é perfeito dá um passo atrás e dá uma pesquisada pra entender qual é a real situação e se você pensar Alexandre, não, mas eu não tenho salário não vou conseguir ter nenhum tipo de renda em real vou pra Argentina pra trabalhar pra mudar de vida pra ganhar dinheiro pra até mesmo ajudar a minha família lá no Brasil a gente recebeu várias pessoas falando isso com a gente e eu vou repetir justamente o que eu falei pra essas pessoas tenham muita atenção com isso Alexandre, é fácil conseguir trabalho na Argentina o brasileiro chega não, falta trabalho porque todo mundo tá dizendo que assim o brasileiro não trabalha se não quiser porque tá chovendo trabalho não é essa a realidade sendo muito sincero com vocês pode até ter uma facilidade ou outra principalmente em Buenos Aires quando a gente fala a trabalhar com turismo às vezes você realmente consegue entrar no mercado de trabalho pra trabalhar na parte turística com um pouco mais de facilidade em Buenos Aires porque Buenos Aires é o centro turístico do país porém, meu povo, não é uma certeza quem vem e consegue um trabalho em um curto período que legal, que massa mas não é a realidade de todo mundo meu povo a gente conhece várias pessoas que chegaram aqui na Argentina pensando que conseguiria ter trabalho facilmente e passaram meses pra conseguir trabalho Alexandre, é porque não se dedicou é porque não quis não, meu povo, não é assim não tirem esse negócio da cabeça que tá chovendo emprego lógico, vai ter lugares que pode ter uma opção de trabalho que você consiga ter uma rapidez em conseguir esse trabalho por exemplo a parte gastronômica a parte de entregar comida até mesmo muitos brasileiros que recente chegam na Argentina começam trabalhando vendendo comida fazendo alguma coisa trazendo alguma coisa do Brasil coxinha, brigadeiro empanar empadas na empanada daqui a empada faz comida e vende isso acontece com uma certa frequência mas sendo muito sincero com você a primeira coisa que você tem que fazer é estudar bem o espanhol pra depois você conseguir um trabalho lembrando que esses trabalhos iniciais são trabalhos informais que muito dificilmente você já vai começar ganhando um salário mínimo argentino que também não é um valor alto tá entendendo? somente depois de você ter o seu DNI DNI que às vezes pode demorar a chegar geralmente ele chega depois que você dá a entrada no DNI em 3 meses ou até um pouco mais de 3 meses tem gente que demora até 1 ano pra chegar o DNI mas tem gente que com 2 semanas 1 mês já chega o DNI e somente aí você pode ter o seu trabalho com a carteira assinada como se diz no Brasil então você tem que ter esses cuidados a mais então você tem que ter muita atenção e sendo muito direto com vocês se vocês chegam do Brasil numa classe chamada classe social pobre você não vai mudar sua classe social porque você está na Argentina mesmo você tendo uma renda em real a mesma renda que você está no Brasil se você está numa situação social no Brasil com uma renda em real você chega na Argentina com essa mesma renda em real você não vai mudar sua classe social aqui você pode ser que tenha um pouco mais de qualidade de vida na questão de um lazer uma acessibilidade a algumas coisas que no Brasil talvez você não tenha devido a região que você vive e isso é fato porém meu povo você tem que ter muita atenção na hora de ah Alexandre eu vi não sei quem falando que é tudo muito fácil tudo muito simples não vamos ter muita calma muito cuidado esse vídeo é pra alertar você que está pensando ah é melhor ser pobre na Argentina do que ser pobre no Brasil pense repense infelizmente a gente já viu vários casos de pessoas vindo pra cá meu povo sem nenhum tipo de planejamento financeiro principalmente porque a gente sempre fala vem com pelo menos seis meses de reserva pra você se manter pra que os seus planos possam dar certo porque é complicado o início e teve gente que já veio pra cá do povo sem nenhuma reserva chegou aqui nem com dinheiro pra passar um mês e teve muitos e muitos problemas problemas terríveis que assim é difícil de se resolver e ter que acabar voltando pro Brasil sem poder até lutar pelo que gostaria de fazer então esse vídeo é um alerta pra você é pra te mostrar que a realidade varia de pessoa pra pessoa a realidade varia de experiência de pessoas pra pessoa eu tenho uma experiência aqui na Argentina o pessoal diz você gosta da Argentina? gosto demais da Argentina tenho um carinho gigantesco pela Argentina e tem pessoas que vêm aqui pra Argentina às vezes com o mesmo objetivo que eu tenho porém tem experiências completamente diferentes e vai embora da Argentina dizendo que a Argentina é terrível que não gostou da Argentina que não tem nada que preste pra ela são experiências diferentes que fazem cada pessoa ter uma visão diferente tá entendendo? então se você pensa em vir pra Argentina planeje faça um planejamento bem interessante não importa se você vai ter que esperar meses ou até mesmo mais de ano mas faça tudo direitinho pra que todos os seus planos dêem certo veja qual é o seu objetivo pra ver se vale a pena você vir aqui pra Argentina agora o objetivo eu acho que é o segredo de tudo se você quer ganhar dinheiro se você quer trabalhar veja se realmente está valendo a pena esse momento você vir pra cá se você quer vir estudar se você quer fazer qualquer outra coisa se vale ou não vale a pena somente você pode dar a resposta não é o que eu estou falando utilizem o que eu estou falando pra vocês refletirem pra vocês pensarem e somente vocês podem tomar a decisão por vocês somente vocês sabem o qual são o objetivo de vocês tá entendendo? então não esquece lascar o Dei Valor nesse vídeo eu acho que esse vídeo é extremamente importante pra quem está pensando em vir pra Argentina compartilha com as pessoas que pensam em vir pra Argentina que eu acho que esse vídeo pode ajudar a esclarecer um pouco fazer as pessoas pensarem um pouco mais se realmente vale a pena ou não vale a pena pra cada um quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal hashtag seja membro se tornando membro do nosso canal você tem acesso a vídeos exclusivos sem falar que os membros também assistam o vídeo que é todo mundo e sexta-feira eu enxergo o Tutaninho 8 horas da noite temos as nossas lives aqui no YouTube conversando tirando dúvidas sobre tudo na Argentina então se você pensa em ir pra Argentina marca aí na tua agenda sexta-feira 8 horas da noite aqui no YouTube a gente fica conversando e tirando dúvidas de todo mundo espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu povo um grande abraço o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado